Agora parou na jogada ali o Ricardo Bueno reclamando uma falta, o árbitro mandou seguir, a vantagem foi do Bolívar Da Goberto, levantamento para o Elton, matou no peito para bater, bateu! GOOOOOOOL! É de Elton para o Internacional! Num belo passe do Da Goberto, o volante Elton apareceu de surpresa, venceu os zagueiros e também o goleiro Márcio bota no fundo da rede, balança as redes do goleiro Márcio pela primeira vez no Beira Rio Elton, camisa número 15, está fazendo o Internacional 1, Atlético Goianiense 0 Perna direita na bola, está cortando a zaga do Inter Vamos ver se essa bola vai sair em escanteio lateral, saiu em escanteio Com esse resultado o Internacional vai chegando aos 19 pontos, vai subindo na tabela de classificação Levantamento para a área, olha o toque, salvou o Muriel, a bola entrou! GOOOOOOOL! Renier para o Atlético de Goiânia! Levantamento no primeiro momento, o Muriel fez a defesa, mas na sequência, Renier, como você vai ver no replay Estava ali para conferir, olha o toque, o Muriel salvou no reflexo e o Renier botou a bola para o fundo da rede Empatando o jogo no Beira Rio, está aí todo o esforço do Muriel, mas não deu Renier está empatando o jogo, um para o Internacional, um também para o Atlético Goianiense Todas por 2x1, para o Cerâmica, para o Grêmio e para o Botafogo Olha o Inter, com o Jajá, ameaçou o chute, abriu na esquerda para o Fabrício, cruzamento! GOOOOOOOL! É de Dagoberto para o Internacional! Na marca de um minuto e meio do segundo tempo, o Jajá ameaçou o chute, veja de novo Tocou a bola na esquerda, o cruzamento rasteiro do Fabrício Dagoberto, estava ali para guardar De novo na frente, a equipe colorada no Beira Rio, por outro ângulo, o gol do Dagoberto Dois para o Internacional, um para o Atlético Goianiense Deixando a bola na frente com o Ricardo Bueno Passa errado e recuperação do Inter, campo aberto para o Fred Pela direita tem o Dagoberto, pela esquerda vem o Jajá Bola para o Jajá na cara do Márcio, bateu, guardou! GOOOOOOOL! É de Jajá, é do Internacional! Grande jogada do garoto Fred, roubando bola no meio de campo E aí a comemoração, ó Muito funk com o Jajá e Fabrício Aí arrancado, o Fred tinha duas alternativas, escolheu o Jajá e ele botou para o fundo da rede Balançando pela terceira vez o gol do goleiro Márcio Por outro ângulo Vem o Fred, vai levando, toca lá na esquerda Jajá bate muito bem na saída do Márcio e faz três para o Internacional Um para a equipe do Atlético e aí de novo a comemoração, ó Batista Muito parceiro aí o Fabrício com o Jajá Pois é, descolaram dois chapéuzinhos ali para fazer a dancinha Um ano como diretor e aí assumiu como técnico Olha o Inter chegando Vai clareando o Fred, pode marcar o quarto, bateu, guardou! GOOOOOOOL! O Ed Fred é do Internacional Com personalidade, para a alegria do chefe Fernandão Fred foi levando, foi abrindo espaço Foi clareando a defesa do Atlético Goianiense E está aí, ó, no replay, marcando o gol no cantinho Por outro ângulo Mais uma vez o Fred de perna esquerda Botando no canto direito do Márcio E já abrindo uma goleada no Beira-Rio Quatro para o Internacional Um para o Atlético Goianiense